Oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje vamos fazer aqui uma deliciosa canjiquinha com costelinha de porco gente que fica perfeita fica uma delícia e é muito simples e muito fácil de fazer para esse friozinho aí que está né essa sopinha vai nos esquentar e nos aconchegar super bem então vem comigo conferir essa delícia então aqui para a gente começar aqui eu tenho uma xícara de canjiquinha que eu deixei descansando aqui na água por 12 horas agora eu vou descartar essa água que ficou aqui nela eu deixei ela de molho né por 12 horas e aqui e agora eu vou colocar essa canjiquinha aqui na panela de pressão e vou colocar água até cobrir eu vou colocar água aqui até cobrir acima dela uns três dedos tá gente para cozinhar super bem e eu vou deixar cozinhando na panela de pressão assim que pegar a pressão e começar a fazer começar a chiar né eu vou deixar por 10 minutos e agora a gente coloca a tampa e deixa cozinhar por 10 minutos assim que pegar pressão e agora a gente vai temperar nossa costelinha aqui eu tenho aproximadamente um quilo de costelinha eu vou estar temperando essa costelinha com vinagre de álcool o vinagre a gosto é páprica picante pimenta do reino e aqui eu tenho uma colher de sopa de temperinho que a gente faz em casa né que é alho sal e pimenta e a minha mão está limpinha aqui e eu vou misturar todos esses ingredientes para temperar aqui a nossa costelinha lembrando que os temperinhos são a gosto também tá depois que a gente misturar aqui super bem já está super pronto a nossa costelinha já já está bem temperada e a gente vai levar levar ela para o fogo já que no fogo tem um pouquinho de banho de porco aqui na minha escumadeira vou colocar aqui na panela vou deixar derreter um pouquinho e já vou acrescentar a nossa costelinha vou acrescentar aqui a minha costelinha e vou deixar ela cozinhar e ela fritar tá gente ela querer começar a dar uma fritadinha quando ela começar a querer dar uma fritadinha eu vou colocar água para deixar ela cozinhar bastante mesmo depois que a nossa costelinha refogou aqui super bem ela quis querer começar a fritar eu vou acrescentar aqui a água só um pouquinho de água tá gente para ela cozinhar aqui aí a gente tampa e deixa ela cozinhar até ela voltar a fritar de novo a minha costelinha aqui já começou a fritar e é nesse momento que a gente não pode parar de mexer a gente tem que mexer sempre porque se você não ficar mexendo ela vai fritar e vai queimar tá gente então é nesse momento que vocês têm que mexer sempre até o ponto certo da fritura até ela ficar bem moreninha a minha costelinha já fritou aqui bastante tá na cor que eu quero agora eu vou tirar um pouco dessa gordura gente ela deu muita gordura então vou tirar um pouco já tirei aqui a gordura da minha carne só deixei só um pouquinho agora eu vou acrescentar aqui a nossa canjiquinha que eu já cozinhei e depois que eu colocar essa canjiquinha aqui eu vou estar acrescentando um tomate inteiro com semente e cebolinha vocês podem estar acrescentando cheiro verde da preferência de vocês aí vocês misturam super bem vê se tá faltando sal se precisar de sal vocês colocam tá eu vou acrescentar um pouquinho a mais de sal aqui olha eu vou colocar uma colher de sopa rasa de sal aqui mas é da preferência de vocês tá bom e vou deixar essa canjiquinha aqui ferver e pegar aquele fundinho de panela gostoso tá bom a nossa canjiquinha já está super pronta já ferveu já engrossou olha só que linda que ela ficou meus amores essa canjiquinha ficou perfeita ficou com sabor incrível gente essa costelinha dá todo sabor pra essa canjiquinha se vocês quiserem estar colocando pimenta ardida vocês podem também tá gente olha só aqui eu montei um pratinho pra vocês verem como que ficou essa delícia e eu espero muito que vocês tenham gostado pra esse friozinho aí pra esquentar o coração de vocês eu fiz com todo amor com todo carinho pra vocês estarem fazendo aí na casa de vocês então se você gostou deixa seu like se inscreve nesse canal compartilha com todo mundo olha um super beijão no coração de todos vocês obrigada por sempre estar aqui por todo carinho fiquem com Deus e tchau tchau